Matheus, já estamos vendo você aqui, já estou com a imagem, Matheus Oliveira. Deu um probleminha aí no Matheus? Agora sim, reestabeleceu, reestabeleceu o sinal. Estou com você, Matheus. Boa noite, meu querido Luiz Fortes. Boa noite a todos que acompanham o MN 40 Graus. Nós estamos aqui na Central de Flagrantes, aguardando a chegada de uma viatura do Batalhão de Polícia do Interior BEP, que deu suporte à Delegacia de Capturas e também ao Terceiro Distrito Policial, trazendo três indivíduos que foram conduzidos e três motocicletas que foram apreendidas aqui na capital Terezina. Mas antes, Luiz, vamos trazer a informação da prisão do William Bonner. Ele foi preso na região norte da capital Terezina. Não é o William Bonner apresentador, é um assaltante, um indivíduo que estava efetuando diversos delitos na região da grande Santa Maria da Codipe, em especial em automóveis. Ele era especialista em roubar veículos, assaltar, levar os objetos no interior desses carros. Ele foi preso hoje pela terceira delegacia seccional. E os detalhes você vai conferir aqui na tela do MN 40 Graus. Polícia civil do estado do Piauí, mais uma vez, por meio da terceira delegacia seccional. Mas o importante prisão na manhã de hoje, acabamos de prender o William Bonner. Não é aquele da televisão, não. Esse indivíduo, ele tem cinco andados de prisão. E é um dos maiores assaltantes de veículos, roubo de carros, aqui na zona norte da nossa capital. Muitíssima periculosidade. Daqui a pouco o Matheus volta trazendo informações. Se ele continuar ao vivo aqui, eu tenho uma participação do Tiago Black, se já estiver aqui. Dividindo.